Nós ficamos imaginando de que maneira nós poderíamos contribuir para a discussão do problema da sujeira e da poluição do GTT, de maneira a mobilizar os telespectadores. Nós falamos, bom, se a gente jogasse uma garrafa pet na nascente do GTT e acompanhasse essa garrafa, isso era numa reunião grande, aí todo mundo falou, você está louco, para a pessoa que falou isso, estava aqui no livro. É completamente louco, jamais nós vamos jogar uma garrafa plástica na nascente do GTT, o único lugar onde ele está limpo. Mas como tudo é permitido nesse tipo de reunião, aí alguém falou, bom, mas se nós botássemos dentro dessa garrafa pet um GPS, e aí nós pudéssemos acompanhar em tempo real o caminho da garrafa. Essa história morreu aí nessa reunião, mas nós encaminhamos essa ideia para um departamento de desenvolvimento tecnológico da TV Globo. Que foi atrás de gente que faz maquete ou modelos náuticos para serem utilizados em pequenas águas, pequena quantidade de água. Foi o pessoal do IPT, da divisão, de uma divisão específica disso, que trabalha inclusive para a Petrobras, fazendo modelos de maquetes. E aí isso evoluiu. Isso evoluiu e virou uma boia sofisticadíssima, jamais construída por um veículo de imprensa brasileiro, e que desceu 525 quilômetros do GTT, medindo o oxigênio em 328 posições diferentes. Nós mostramos para as pessoas, primeiro, que elas não podem mais dar as costas para o rio. Segundo, que o rio faz parte da nossa vida. E se os rios estão limpos, isso quer dizer que a nossa qualidade de vida é melhor. Como consequência desse trabalho, as populações começaram a cobrar os seus prefeitos, porque o flutuador mostrou que as cidades poluíram o rio. E os prefeitos vieram cobrar das autoridades estaduais, invistam mais em saneamento. Eu acho que este é um movimento que não tem mais fim. As pessoas já percebem isso. E a sujeira do GTT faz parte das preocupações delas hoje, eu acho. E maior ou menor grau. A consequência disso é que eu acho que as pressões sobre as autoridades vão continuar. E nós, da imprensa, vamos continuar a cobrar. Nós, no futuro, queremos o Rio Limpo. Eu acho que, aos poucos, nós iremos conquistando isso. Nós mostramos para as pessoas que elas não poderiam mais continuar a jogar sujeira no rio. E, segundo, nós mostramos para elas que Rio Limpo significa que nós vivemos melhor. É o espelho da nossa qualidade de vida. E nós conseguimos colocar, com o nosso trabalho, na televisão, este assunto, limpeza dos rios, dentro dos assuntos do dia a dia deles. Eu acho que o livro vem dar um salto. O livro vem mostrar que nós continuamos a brigar por este mesmo caminho. E o livro vem retomar essa discussão, junto à população e junto às autoridades.